Pensando em comprar sapato? Aguarde até amanhã o meio-dia. 72 horas de loucura Gaston. Amanhã em todas as lojas do centro de Porto Alegre. Grandes marcas e uma variedade incrível de calçados de inverno pra toda a família. Com preços que vão de R$ 39,90 até R$ 99,90. As melhores marcas de calçados com preços pra lá de especiais. 72 horas de loucura Gaston. Ofertas pra não sobrar nada. Começa amanhã o meio-dia.